Olá pessoal, aqui quem fala é Fernando Amaral, estou aqui de novo no canal State Dados para a gente falar um pouquinho de séries temporais, um pequeno tutorial de séries temporais. Então primeiro vamos falar aqui o que é uma série temporal, o que caracteriza uma série temporal. Bom, a característica é que são dados coletados em intervalos regulares de tempo. Esse intervalo pode ser qualquer um, milissegundo, hora, dia, mês, semana, ano, qualquer tipo de intervalo de tempo. E esses dados têm uma dependência com a ordem, então eles têm que ser analisados, observados de acordo com a ordem. Se você mudar a ordem, você não tem as mesmas propriedades, então existe esta dependência. Se você analisar, por exemplo, o modelo de classificação de doenças, você tem sintomas do paciente e uma classe que é uma doença. Neste caso, você não tem características de série temporal, porque não existe uma relação com o tempo, não existe uma ordem, não existe uma dependência com o tempo. Então essa é a principal característica de uma série temporal. Existe uma, eu diria assim, um medo, né, que eu diria até que é um preconceito com séries temporais, que as pessoas entendem que o assunto é muito complexo, é muito difícil. Isso tem um motivo, né. Você está vendo aqui uma das primeiras páginas do livro, The Analysis of Time Series, de Chris Chetfield, que é um clássico da área de séries temporais. E já nas primeiras páginas, né, que você está vendo aqui, você vai ver fórmulas enormes e a maioria das bibliografias de séries temporais são assim. Então isso torna o estudo do assunto um pouco intimidador. Normalmente as pessoas desistem de estudar séries temporais por isso. E, na verdade, você pode compreender séries temporais, né, analisar séries temporais, explorar séries temporais, vai ser forecast de séries temporais, análises exploratórias, enfim, sem ter que se aprofundar, pelo menos inicialmente, nessa matemática toda. E é isso que eu quero mostrar um pouquinho aqui neste vídeo, neste tutorial. Então aqui a gente está vendo um exemplo de uma série temporal. Então a gente está vendo aqui que existem dados coletados, né, e esses dados estão coletados até 1978. E eu quero fazer uma previsão, né, eu quero prever de 78, por exemplo, até 1980. Em séries temporais, assim como em Machine Learning, existem várias técnicas, né, existem vários algoritmos que você pode usar para fazer previsão. Então eu pego e eu rodo alguns algoritmos para fazer a previsão dessa série temporal, né, para fazer a extrapolação, né, de 78 até 80. E o primeiro algoritmo que eu rodo, né, ele me traz como previsão, a gente está vendo aqui a previsão A, esta linha vermelha. Então ele simplesmente parece ali que plotou uma linha reta, né, para fazer a previsão, ok? Aí eu rodo um segundo algoritmo aqui e aqui a gente tem, né, a previsão. Então vejam que aqui a previsão, ela tem ali as subidas e as descidas, assim como a parte anterior ali da série temporal, os dados originais. E eu rodo uma terceira, um terceiro algoritmo de previsão aqui que ele também, ele plota uma reta, mas ela é inclinada, que ela é decrescente. Se você, vamos supor que esses dados aqui fossem dados importantes para o seu negócio e você tivesse que plotar, se você tivesse que decidir tomar uma decisão importante, que pode definir, por exemplo, o futuro da empresa baseado numa dessas previsões. Qual dessas previsões você iria escolher, né? Então eu vou dar aí alguns segundos aí, quando eu vou falando, para você escolher, né? Você iria pegar a previsão A, a previsão B ou a previsão C? Então pense um pouquinho qual que você iria escolher. Bom, então eu imagino que você iria escolher essa aqui, né, a previsão B. Por que que, mesmo sem saber nada de séries temporais, intuitivamente a gente iria pensar que a previsão B é a mais correta? Bom, simplesmente porque a previsão B, ela parece seguir o padrão dos dados, né? A gente vê aqui que existe um padrão, né, subidas e descidas, e a previsão aqui, ela parece acompanhar esse padrão. Então ela parece que detectou esse padrão e ela faz uma previsão acompanhando esse padrão. Agora a previsão A não, né, ela parece ali que é uma linha reta e aqui a previsão C é uma linha inclinada. Então, na verdade, forecast de séries temporais, né, previsão de séries temporais, extrapolar, né, prever para frente, nada mais é do que tratar de compreender os padrões da série temporal, se ela apresentar alguns padrões, né, a gente vai ver que existem séries temporais que não apresentam padrão nenhum, né, mas a série temporal tem que detectar esses padrões, entender esses padrões e projetar esses padrões para o futuro. É isso que um algoritmo de séries temporais tem que fazer, ok? E que padrões são esses, né? Quais padrões que as séries temporais apresentam? Bom, existem três principais padrões, né, que é a sazonalidade, a tendência e os ciclos. Então, aqui, ó, a gente tá vendo uma série temporal e aqui a gente tá vendo a decomposição. Decompor uma série temporal é extrair alguns desses padrões da série. Então, vejam aqui, ó, primeiro, na decomposição, a gente tem a série original, né, então, este gráfico aqui nada mais é do que a representação desse aqui, porém, ele tá ali mais estreito. Este segundo gráfico aqui, ele extraiu a sazonalidade. Então, vejam que a sazonalidade, ela tem um padrão altamente definido e regular aqui, né, o interessante aqui, ó, que a gente tá vendo aqui o padrão sazonal puro, né, ele está aqui de forma pura. Aqui no gráfico original, a gente vê que existem picos, né, mas ele está junto com uma tendência, né, uma reta de inclinação. Aqui não, o algoritmo aqui de decomposição, ele extraiu da série temporal apenas a sazonalidade. E o outro padrão que a gente tem aqui é a tendência, né, Então, é semelhante aqui a uma previsão de regressão linear, né, onde a gente tem uma reta que pode ser inclinada, né, de acordo com algum ângulo. E depois, aqui o último elemento é o que a gente chama de a sobra ou o ruído. São aqueles elementos, aqueles dados da série temporal que não puderam ser explicados matematicamente, né, então provavelmente eles estão ali devido a algum fator que a equação matemática que foi aplicada na decomposição da série temporal não conseguiu explicar, né, Então, normalmente uma série temporal, ele vai ter o que a gente chama aqui de ruído ou uma sobra, ou o restante, né, que não é nem efeito sazonal, nem tendência. O outro padrão que séries temporais apresentam, que não estão representados aqui graficamente, são ciclos, né, então ciclos são eventos que ocorrem esporadicamente, mas são diferentes de um padrão sazonal. O padrão sazonal, ele se repete em determinados ciclos, né, então, por exemplo, o clima, né, ele tem padrões sazonais, né, eu, por exemplo, aqui, eu moro no Rio Grande do Sul, os padrões de clima aqui, eles são mais acentuados, né, mas eles se repetem a cada ano, né, eles são repetitivos, né. Os ciclos são padrões que ocorrem eventualmente, por exemplo, um efeito climático como o euninho, né, ele é um ciclo, ele ocorre eventualmente. Então, o que que um forecast de série temporal faz é detectar os padrões, né, o comportamento do fenômeno que está sendo analisado, e ele tenta projetar isso pro futuro. Agora, é claro que, assim como em qualquer outra área de negócio, você não pode, eu diria assim, se basear exclusivamente no algoritmo, né, você precisa conhecer o seu negócio, e você precisa fazer um balanceamento, eu diria assim, entre o algoritmo e o mundo real. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, vejo aqui essa previsão, né. Então, a gente vê aqui que essa série temporal, ela tem uma tendência muito forte de crescimento. E o que que o algoritmo aqui fez? Ele projetou esse crescimento aqui pro futuro. Se eu fizesse uma previsão aqui mais pra frente, provavelmente essa reta aqui, ela ia crescer ao infinito. Agora, o que que acontece? Vamos supor aqui que isso aqui seja o crescimento de um negócio, né, uma empresa que deu muito certo. Bom, a gente sabe que nenhum tipo de negócio vai crescer eternamente, né, de forma, esse potencial contínua pra sempre, né. Então, por exemplo, quem estivesse usando aqui uma técnica de forecast, ele ia, por exemplo, usar uma técnica de amortização, por exemplo, né. Então, a gente vê aqui que, em vez de crescer ao infinito, o crescimento aqui foi amortizado, né. Se usou uma técnica de amortização. Claro que o algoritmo, ele não sabe de que tipo de negócio se trata, né. Então, ele não vai aplicar por si só a amortização, né. Então, por isso que eu digo que, assim como em outras áreas da ciência de dados, tem que existir aí um balanceamento entre o mundo real, né, o negócio, a compreensão do negócio e a estatística. E a gente falou que uma técnica de forecast, ela tem que usar, ela tem que detectar padrões e fazer uma projeção desses padrões pro futuro. E quando a gente não tem padrão nenhum, né, você vai, se você começar a trabalhar com séries temporais, você vai ver que existem, é muito comum séries temporais, que não tem padrão nenhum. Séries temporais de dados financeiros, por exemplo, né, bolsas de valores, enfim. Existe uma série de tipos de dados do mundo real que não apresentam padrão nenhum. É o chamado random walk, ou passeio aleatório. Então, obviamente que aqui não existe como você detectar um padrão, não existe um algoritmo que vai detectar um padrão e fazer um forecast pro futuro, porque o padrão não existe. E o que que se faz nesse caso? Bom, se você quiser fazer uma previsão aqui, você vai usar uma coisa mais simples, por exemplo, como uma média, né, você vai aplicar a média, você pode aplicar a média dando um peso maior pras últimas observações, e aí você vai aplicar uma técnica mais simples. Uma outra questão importante aqui com relação às séries temporais é que existem as medidas de tempo criadas por nós humanos, né, que são baseadas, obviamente, na natureza, do ciclo da Terra, né, mas só que a série temporal em si, ela não tem conhecimento do que que é um dia, um mês e um ano, né, isso é um erro que se comete quando se tenta fazer uma análise, uma decomposição. A série temporal, a série temporal, ela não entende, ela não tem internamente uma compreensão, por exemplo, de dia. O entendimento dela, o que que ela precisa ter noção é ciclo e frequência. Então, o ciclo é o período de repetição do fenômeno. Então, ele é parametrizado através da frequência da série. Então, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Às vezes, eu vejo as pessoas falando assim, ah, mas eu tenho dados coletados de hora em hora. Qual que é a frequência da minha série? Depende. Se você tem uma linha de produção, por exemplo, o ciclo pode ser o dia. Então, a frequência seria 24 horas, porque o fenômeno, ele começa a se repetir, o ciclo do negócio começa a se repetir a cada 24 horas. Agora, por exemplo, se você está estudando o clima, né, e você está coletando dados de hora em hora, da mesma forma que a linha de produção, o ciclo aqui, ele já é um ano, né, é quando o processo, ele começa a se repetir, e a frequência, em vez de ser 24, vai ser 8.736. Só pra citar alguns exemplos, né. Bom, existem muitas, né, muitas diferentes técnicas de forecast, de previsão de séries temporais. A rima e a suavização, esse potencial, são as mais utilizadas, e eu diria, sim, são as mais robustas, as mais eficientes. A gente não pode dizer que uma, que uma é melhor que a outra, depende muito da série temporal, existem séries temporais em que uma vai ter uma performance melhor que a outra, mas a rima, com certeza, é a mais popular, ok? Mas existem, é bem comum acontecer casos em que a aplicação da suavização expotencial tenha uma performance melhor. Então, a suavização expotencial, ela tem o princípio básico, que as observações passadas possuem peso. E quanto mais recente as observações, maior os pesos para as previsões. Isso é uma coisa, eu diria assim, bem intuitiva. Então, imagina que você está estudando lá um fenômeno, você quer fazer uma previsão para o futuro, vamos supor que você queira prever esse intervalo aqui, essa janela, é bem, eu diria assim, é bem intuitivo você imaginar que quanto mais longe os dados, menor a influência deles nessa previsão. Por quê? Porque o mundo muda, né? O mundo natural, o mundo real, o mundo de negócios, ele muda. Então, eu diria assim, é intuitivo supor que quanto mais distante a previsão, maior o efeito sobre a previsão. Então, esse é o princípio básico da suavização expotencial. O outro princípio, eu diria assim, importante, quando a gente está falando de forecast, de séries temporais, é que quanto mais longe eu prever, quanto mais longe eu fizer a minha previsão, maior é a variação que eu tenho que esperar. Por quê? Pelo mesmo motivo de que quanto mais longe da previsão, mais incorreta deve ser a influência. Porque enquanto o mundo aqui, né, ele está andando, né, as coisas acontecem, o mundo muda, né, as coisas mudam. Então, normalmente as previsões aqui, elas aumentam as margens de erro quanto mais distante você fizer a sua previsão. A outra técnica importante aqui com relação às séries temporais é o ARIMA, né, o ARIMA é composto por três elementos, que é o Q, o D e o P. O Q é a ordem da média móvel, o D é o grau de diferenciação, que é obtido através de um teste de estacionalidade, e o P é a ordem da parte autoregressiva, né. Então, a ordem da média móvel, geralmente a gente usa um gráfico aqui como o ACF para obter essa ordem. O grau de diferenciação, a gente faz um teste de estacionalidade. E o P, a ordem da parte autoregressiva, a gente geralmente vê através de um gráfico chamado ACF. O ARIMA, então, ele pressupõe que a série seja estacionária, ou seja, que ela flutua em torno de uma média constante. Se ela não for estacionária, não significa que você não pode usar ARIMA, mas você precisa transformar em estacionária. É este elemento aqui, é o D, é o grau de diferenciação, né. Então, o objetivo da diferenciação é transformar a série em estacionária. Para alguém que está começando a estudar as séries temporais, pode ser bastante intimidador definir esses três parâmetros, né, o Q, o D e o P. Mas a boa notícia é que existe o R, por exemplo, ele tem o Auto-ARIMA. Ele escolhe o melhor modelo, a melhor combinação de modelo para você. E ele usa métricas de performance para testar a combinação que tem o melhor desempenho. E muitas vezes o Auto-ARIMA, ele consegue uma combinação de parâmetros ali bem mais eficiente, bem mais acertada do que alguém até que já tem alguma experiência no uso de ARIMA de séries temporais. A desvantagem do Auto-ARIMA é que ele, como ele vai testar as combinações de modelos, né, desses três parâmetros, ele pode demorar um pouquinho até a criação de modelo. Do modelo. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo, então, eu apresento uma aula prática daí com forecast de séries temporais. Até mais e obrigado.